Eu queria começar com, bom, todo mundo falou de pessoas, eu queria falar de geladeira, falar de outra coisa. Eu queria começar com uma pergunta, quantos de vocês tem geladeira em casa? Quantos tem geladeira com internet? Ninguém? Ok. Foi por volta de mais ou menos ano 2000, quando eu ouvi falar pela primeira vez sobre geladeira com internet. Nessa época eu trabalhava como assistente de marketing numa empresa que comercializava produtos da Cisco, cabos, memórias, coisas para roteador. Nessa época, além de assistente de marketing, eu era também aquele cara que cuidava do servidor e da rede. E aí, de vez em quando, eu quebrava um galho para o chefe, o dono da empresa. Eu ia até a casa dele e ia configurar a rede da casa dele. Era uma rede muito complexa, muito avançada para se ter em casa naquela época. Mas o que mais me deixava intrigado era o fato de que tinha um ponto de rede na cozinha. e ele falava para mim assim, ah, esse aí é para a geladeira. Eu nunca vi essa geladeira instalada. O fato é que, numa época pré-YouTube, Netflix, Nest, era difícil imaginar o que de fato daria para fazer com uma geladeira conectada na internet. Anos depois, se passaram, e eu me pego participando da criação de uma campanha, de uma geladeira, que era muito próxima a essa geladeira com internet, com um ponto de rede que tinha lá naquela época. Ela não era uma geladeira na internet. E aí passaram mais alguns anos, e hoje, geladeira com internet é exemplo em diversos artigos sobre a internet das coisas. E agora sim, eu acho que eu e vocês, a gente consegue imaginar utilidades para ela, para a roupa, para uma série de coisas. E por falar em roupa, o principal questionamento quando o assunto é a internet das coisas é isso não é só um modismo? Bom, eu não entendo a fundo moda a ponto de poder discutir isso, mas uma coisa que eu sempre soube é que nas passarelas estão aquelas coisas, nem tudo que está na passarela é o que você vai usar na rua. Mas é lá que estão as inovações, estão as obras de artes e aquilo que um dia você vai acabar usando. Ou pelo menos você vai ver numa vitrine. Eu percebo que a indústria da tecnologia está cada vez mais parecida com a indústria de moda. provavelmente a gente está entrando na curva do crescimento exponencial, foi muito falado aqui, onde o futurista Ray Kurzweil dizia que no século XXI a gente não vai viver 100 anos de progresso, vai ser o equivalente a quase 20 mil anos. de acordo com a pesquisa da McKinsey de 2013, nos últimos anos a gente teve um aumento de 300% no número de máquinas conectadas com máquinas. E a redução de até 90% do preço de sistemas microeletromecânicos. Nesse momento a gente olha com empolgação as possibilidades na internet das coisas. Um conceito tão amplo e poderoso que gerou até um subconceito tão grande quanto que são os wearables. Produtos como o Google Glass trouxeram os wearables pra grande mídia e trouxeram essa discussão. Eu não acredito que Google, Apple, mesmo a Nike que fez o Fuel Band estão brincando por vaidade dos seus visionários ou pra rasgar dinheiro. Primeiro porque não dá pra ficar fora da busca pela inovação. É preciso criar, é preciso realizar. E a velocidade da tecnologia irá forçar a necessidade da reinvenção o tempo todo. E esse é o ambiente perfeito pra criatividade e pras coisas que nem pesquisas podem comprovar. Então seria a moda cada vez mais tecnológica em seu processo criativo, pesquisa, inovação de materiais. e a tecnologia cada vez mais fashion e wearable. Curiosamente se a moda permanecesse na condição de prática de confecção já teria assumido do planeta como conceito. Por isso faz sentido a gente acreditar num movimento simbiótico onde a moda torna-se cada vez mais cada vez menos roupa e cada vez mais tecnologia. e a tecnologia então se ocupa da qualidade estética ajudando nossa busca pela identidade através das roupas. Em um recente relatório da Gartner os pesquisadores mostram que ambos os assuntos internet das coisas e wearables estão no auge do seu pico do seu hype cycle. Esse é o momento que empresas estão criando pessoas estão prototipando e existe uma certa demanda para isso. Na sequência viria o vale da desilusão que é o momento que essas tecnologias não entregaram tudo o que elas prometiam. Vindo então para o slope of enlightenment que é o momento em que os pilotos reaparecem e os investimentos reaparecem e começa a fazer sentido para as pessoas. Chegando então no platô da produtividade que é a hora da adoção em massa. Então do mesmo jeito que acontece nas passarelas esses ciclos vão deixando ideias erros e caminhos. Você certamente não vai usar tudo que está sendo criado mas essa onda ela passa e ela deixa coisas boas e isso é a destruição criativa de hoje. Esse antigo termo criado em 1800 por um economista ele dizia que novos produtos e novos métodos competem com os velhos com uma vantagem competitiva que pode significar a morte deles. E no capitalismo isso significa isso acontece devido ao sucesso e não ao fracasso. Portanto esses ciclos de inovação produtiva que é como eu estou chamando são empurrados pelo avanço tecnológico chips cada vez menores mais baratos mais desenvolvidos permitindo um volume cada vez maior de invenções alterando modificando e muitas vezes até matando mercados. É um infinito processo que hoje não é somente realizado por empresas ou grandes corporações mas também por pessoas comuns todos nós com uma boa ideia na mão mão de obra disponível em rede fornecedores globais crowdfunding milhares de pessoas hoje são os maiores concorrentes das grandes corporações principalmente por estarem dispostas ao risco e terem quase nada a perder. Observe a enorme quantidade de empresas que hoje estão dispostas a acelerar e investir nessas pessoas nesses makers por esses motivos nessa corrida irão surgir cada vez mais produtos serviços e soluções para o mundo para a cidade e para as pessoas essa é a oportunidade para marcas agências para as pessoas programadores malucos para mim para cada um de vocês realizar porque ideia sem realização não é nada eu fiz a minha isso aqui é um boné com chip nfc ele carrega minhas informações cpf e-mail telefone e está conectado ao facebook e ao twitter esse é o momento para a gente dar mais chance ao experimentalismo ao risco e as ideias inacreditáveis mas inacreditável mesmo é saber que hoje diferente daquele meu chefe ainda tem quem nem acredita em geladeira com internet obrigado obrigado Obrigado.